Qual é o papel do SEBRAE nesse momento em que se exige mais inovação e mais uso de tecnologia da informação e comunicações nos negócios? Bom, primeiro nós entendemos que nós estamos passando por um momento que se intitula digital business ou transformação digital em que todos os negócios, de maneira geral, serão impactados de forma decisiva pelas tecnologias digitais. Então nós entendemos que todos os modelos de negócios que estão operando hoje precisam estar atentos a esse tipo de situação e a gente leva para eles informações, disponibiliza por meio digital ou de forma presencial, informações que possam auxiliá-los a tomar decisões sobre que impactos cada modelo de negócio está sofrendo. Isso a gente busca fontes de informações internacionais que possam dar esse panorama e também apoiando eventos, como é o caso do MyNova, construindo e estruturando informações que possam fazer com que essas empresas possam compreender e ao mesmo tempo preparar-se para esse processo de transformação. Temos também soluções que são previstas nisso, que elas já existem dentro do SEBRAE há muito tempo, porque estão à disposição dos empreendedores, como é o caso do SEBRAE-TECH, que é uma solução que objetiva adequar processos, adequar necessidades de mudança tecnológica dentro dos diferentes negócios, das diferentes empresas. E isso está à disposição em todas as unidades do SEBRAE Paraná. Quando a gente fala das pequenas e médias empresas, essencialmente, a gente sabe que elas são empresas que precisam da TI, mas elas não têm dinheiro para gastar com TI. Como o SEBRAE atua para avisar essas empresas? Mas vocês não têm como trabalhar sem TI, mas sabemos que vocês não têm dinheiro. Recentes pesquisas, por exemplo, colocaram que as PMEs sofrem ainda com uma carência de infraestrutura. Então, a forma de trabalhar com tecnologia pode ser diversas. Pode ser por investimento, e aí é uma escolha de cada negócio, ou você pode utilizar algumas soluções que já existem no mercado, que elas já estão de baixo custo, principalmente soluções em nuvem, que podem dar suporte aos processos gerenciais de cada negócio. O importante, quando nós falamos em negócio, é entender o que é estratégico para cada negócio, o que é importante. É fundamental que cada empreendedor, cada empresário, possa chegar ao final de cada mês, de cada ciclo de atividade, e dimensionar se ele teve resultados ou não. E isso passa por conseguir utilizar de forma adequada um sistema estruturado de informações digitais. Tem várias formas. Ele pode optar ou por um sistema pago, e aí tem sistemas hoje em cloud, que são sistemas de baixo custo, ou por implantação dentro da empresa dele, que é uma despesa muito mais onerosa. Mas o que é mais importante do que o sistema em si? É a compreensão desses empreendedores, desses empresários, que eles precisam tomar decisões baseadas em informações para que essas decisões sejam acertadas. E que eles possam avaliar se eles estão realmente tendo um desempenho satisfatório ou não, porque isso impacta diretamente na perenidade e na sustentabilidade dos negócios. Então, utilizar-se de instrumentos, sistemas, é fundamental para que eles possam fazer essa avaliação, avaliar se sua estratégia é uma estratégia que leva a crescimento ou não, e poder tomar decisões assertivas a partir disso.